E aí galera, Made in a Haria, e hoje a gente vai jogar aqui, Escaragá mano, na Oidepote, eu quero que vocês deixem o like aí, se não for inscrito no canal, se inscreva, bora me motivar a trazer mais vídeos, então, como na gameplay passada, eu fiquei bastante feliz, porque passou de 130 likes, foi muito foda, então eu estou trazendo mais um vídeo, então deixa o like de novo aí, que ajuda na divulgação, e vamos aqui jogar com essa delícia aqui. Ah mano, o cara vai, nossa mano, o cara ativou a árvore, veja a hora que sai, a Oidepote sai, mano, eu acho que sai essa semana aí, tomário velho, não aguento mais, Tem que ficar um retardado que ativa, vamos lá, vamos começar aqui, eita, foi um, foi outro, mais um, cara, começamos bem, começamos nice velho, vamos lá, vamos rushando aqui, tentar focar na HS, né, Eita, o cara já, pegou no deslize aqui, então, vai ter um salve pro pessoal também do Facebook, mano, que deixou nos comentários aí, Quando chegasse, a gameplay anterior, chegasse a 100 likes, eu ia mandar um salve pro pessoal comentar ali, então, no finalzinho do vídeo, vou dar um salve pro pessoal aí, comentou, e quem quiser salve pro próximo vídeo, mano, É, deixa aí, deixa aí no comentário aí, o seu salve, é, e também galera, vou começar a fazer desafio, nossa, que bala que eu dei aqui, mano, eita, tomou manhã, Também vou começar a fazer desafio dos inscritos, deixa aí no comentário, mano, todos os vídeos aí, desafio, que eu posso começar a cumprir, beleza? Então, eu quero vocês interagindo com o canal aí, participando, é, e é isso aí, mano, vamo lá, nossa, mano, eu morri varado, velho, traz o container, é, Warface, tá foda, velho, Mais um, mais um, mais um, mais um, recarrega, e vamo rushar, mano, põe mais um, mais um, quase, quase matamos 3 de Hs seguido de novo, hein, Então, galera, motivo aí, vamo, instalar o like, mano, O canal crescendo, eu fico feliz, velho, aí eu vou trazer mais jogos também essa semana, nossa senhora, o cara voou, mano, trazer jogos aí, mais jogos como Black Ops 3, Eu vou tentar trazer bastante jogos pro canal aí, só Warface também não dá, né, mano? Vou colocar avançada, velho, pra ver que no que vai dar com essa mira avançada aqui, na escraga eu nunca consigo jogar bem na mira avançada, velho, Vamo lá, vamo fazer bonito, pô, nossa, mano, o cara tancou, de perto, né, mano, uma arma com 90 de dano, mesmo com silenciador, o cara de perto tancou o Hs, velho, é incrível, Vamo ver, sonor fez, toma, e morri, eu tô focando em tentar dar mais Hs, vamo ver se a gente consegue fazer um frag bomb, com a maioria dando Hs, A maioria dos kills de Hs, né, na verdade, nossa, mano, os cara tá apelando, hein, tá atacando granado, atacando flecha, atacando tudo aqui, mano, nossa, e eu, emvesguei, Vou colocar trugula de novo, velho, que tá foda, morreu aí, ó, trugula, trugula é vida, velho, né, escraga, qual arma que vocês acham bonita, galera, mais bonita do jogo, Pra mim, escraga, mano, é a arma mais foda, assim, é a mais top do jogo, é a arma mais bonita, assim, que eu vejo, em si, não só no jogo, né, na vida real mesmo, Nossa, e isso, mano, a bala, trugula é bem melhor, velho, pra escraga, né, Correu, foi de Hs, hein, vamo lá, velho, tô, pra mim, ai, galera, deixa o like, ai, hein, morreu mais um de Hs, nossa, mais um, mais um, e morri, na clay, E aí, os caras apelam pra clay, pra granada, pra flash, olha, eu não tô acostumado a não tacar granada, velho, Tanto eu uso aí, depois que eu jogo sem granada, eu nem taco granada direito, isso tá aqui uma vez só, eu também nem gosto, mano, Vamo ficar aqui, mano, recuperar um pouco de life, porque eu tô sem colete, tomou uma balinha, e morri, Vamo rushando aqui, mano, rushando aqui, só desoa, morreu, E tomei uma balinha, Eita, toma mais uma, Foi mais um, ainda foi Hs, e, acabou a bala, E, esse foi no Hs, velho, É granada que não acaba mais, velho, meu deus do céu, Opa, o cara já vindo, sabe que eu tô aqui, velho, eita porra, o cara já vindo pra fire, Eu não tô entendendo, Dois respeitão, Se você estiver ouvindo um cheadinho de fundo aí, galera, velho, é que eu tô tentando arrumar o meu microfone ainda, Tá dando um cheadinho aí, mas não dá nada não, Nossa, velho, Foi mais um, Foi mais um, Mamora ter, Só tô morrendo hoje, velho, Foi mais um, mais outro, Eu não consigo matar 3 seguidos mais, velho, parece que tá raro, hein, Rapaz, Mais um no DHS, Eita, acabou a bala, E, o médico veio deslizando, não deu nem tempo de recarregar, Amorroxando aqui só dos oas, Eita, duas horas depois o cara morreu, eu tô lagado assim, Nossa, Tomei duas balas do cara, velho, não entendo, velho, Como eu tô morrendo tão rápido? De novo morri, velho, Que horrível, velho, É muita granada, mano, é muita, Vai lá, é flash, é granada, é, Caralho A4, mano, É médico, E ganhamos galera, eu vou deixar o salve pessoal aqui, É, espero que gostem do vídeo, né, claro, É, deixem o like, E vamos lá pro salve da galera aqui, É, salve pro Kaique, É, Kaique Carvalho é nóis, É, biscoitinho, é, Maicon Moreira Felipe, salve, Morre Porco BR, salve, Janatas Breno, salve, Nuno Pessoa, salve, Miguel Souza, salve, Lucas Felipe, salve, velho, Gustaveira, salve, Newton, salve, mano, Salve, salve Luan, Matheus Alexandre, salve, Léo Inchester, salve, Luiz Fernando de Souza, salve, Eduardo Luiz, salve, Marcos Vinicius, salve, Luiz Rei do FPS, mano, salve, Esse cara sempre tá acompanhando aí, Fábio Garcia, salve, Natan Ramos, salve, E LFelixFS, salve moleque, Então é isso aí galera, Deixem o like, Compartilhem aí, tamo junto, E é nóis! Tchau, 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 tchau.